Eu sou carioca, né, bicho? Então, assim, eu sinto falta do cheiro do iodo da praia. Né? Aquele... Eu nem vou, mas eu gosto de saber que ela tá ali. Eu gosto de saber que tá ali. Tipo assim, ah, praia lá. Vou não, mas tá lá. Miami é basicamente praia. É, praia. E, assim, dá pra fazer as coisas andando. Porque Orlando, você tem que pegar carro pra ir na padaria, assim. Eu sou um cara que gosta de padaria. Eu gosto de ir na padaria. Eu gosto disso. Mas lá não é o seu João. Lá é o Mr. John. É, Mr. John, Mr. John, Mr. John. Se bem que, irmão, é mais ser Juan do que é John, na boa. Ó, Miami, pra tu falar inglês, é mais difícil. Tu entra na loja lá e fala assim, Ah, e o cara fala assim, Não, não abro inglês, não abro inglês. Juro, já teve isso. Não, eu já fui... É, não em Miami. Em Los Angeles, uma vez... É, é mexicano todo. Nossa, cara. Eu tava com a minha esposa. E a gente foi... Ela queria ir numa loja da... Acho que Victoria's Secret, talvez. Entrou na loja... Como pode ficar assim a maneira pra tirar onda contigo, né? Ela queria comprar uns creme. Tava rolando uma promoção. Ih, aquelas paradas com cheiro de pera. Hoje não tá mais na moda, não. Não, meu irmão, tem que tomar um Dramin pra quando a pessoa passa aquele creme. Isso foi em 2019, talvez. Já tava ruim. Já tava, né? Já tava, já que era a Caatinga Doce. Então, aí... E acho que era por isso que tava em promoção. É, tu leva 18. Quem entra pra comprar um? Ó, se levar um, pode comprar três. Mas esse que você pegou o teu, você leva mais cinco. Cara, total rolo isso. Tu sai com 18, negócio que brilha e tudo mais. Total rolo isso. Foi exatamente isso, inclusive. Aí tem de pera, maçã. Parece uma salada de fruta. Tivemos que... Vai atrasar com a tua mulher, parece uma salada de fruta. E ela fica patinando, né? Tem que achar. Tem que ancorar. Tem que ancorar. Bota uma âncora aí, porque tu tá escorregando aqui. Pô, e o pior é que eu tenho nervoso dessa porra de ficar escorregadio, cara. Ela... Ah, mas é boa. É boa. Eu ficar escorregadio, não sei o que... Por exemplo... Mas quando tá sozinho, é bom. Eu tenho psoríase. E aí eu tenho que passar umas paradinhas. Nossa. É ela que passa. Mas pior do que isso é lençol de seda. Lençol de seda. Eu não tenho essa experiência. Qual que é o problema? Não, não tem. Tu cai da cama, né, irmão? É maneiro pra estar lá na cama, bonitão, né? Mas quando tu deita... Irmão, depois de uma certa idade, pra tu fazer o papai e mamãe, tu vai escorregando o braço. Vai abrindo, ó. Irmão, no nosso tamanho, você pode matar a pessoa. Então tu tem que... Na hora que tiver lençol de seda, bota a luva de goleiro pra trençar. E joelheira. Pra dar aquela... Ou então passa a parafina, como se fosse pegar onda. Passa a parafina no joelho. É, senão... Toca pra você, amigo. Não usa lençol de seda, né? É igual quando você chegar em casa. Se a sua esposa tiver com camisola de seda, você vai ter que tomar banho. Você não se toca pra você numa boa. Porque não bota camisola de seda pra dormir. Porque aquilo é desconfortável. Escorrega na cama. Vaza o mamilo. Tem uma renda que dá uma coceira. Botou é porque quer que você tire. Entendeu, irmão? Entendi, entendi. O bom é quando você chega em casa e está com aquela camisola dos Minions, que tem aquele borrão de nescau aqui. Que a gente já sabe que não vai rolar nada. Eu não vou nem lavar o pé. A gente fala... Agora aqui, ó. Quietinho. Fica no canto assim da cama, ó. Sem fazer barulho. Você vai falar oito. Fala... Toma ozão. Toma ozão. Toma ozão. 50 anos, irmão. Tu tem que arrumar uns artifícios. Cara, então... Tem uma... Má dificultada, de vez em quando. Tem uma galera que não entende, por exemplo... Assim, não é o... Graças a Deus, não é o caso do meu relacionamento, mas tem uma galera que... É, mentira. Mas é o seu relacionamento, mas você vai fingir que não é. Mas vai. É um amigo meu. Tem um amigo meu. O Igor. O Igor. Aquele que não sabe nem mentir, né? O Lenadro. O Lenadro. O Igor, ele... Assim, às vezes... As pessoas não entendem, por exemplo, que, porra... Não é... De novo, não é o caso da minha mulher. É que eu sei que ela está assistindo. Não, claro. Oi, amor. Beijo. Mas assim, pô, tem dia que eu só estou cansado, irmão. Não quero transar, tá ligado? Nem ela. Deixa eu te deixar claro. Não é só você. Ela também não quer. Ela fincha que ela faz... Ih, tesão. Aí tu fala assim... Pô, eu estou cansado. Ela está... Dorme antes de você, irmão. Vai por mim. 25 anos de casado. 25 anos de casado. Eu fui para a Catarina com a minha mulher agora. E aí nós fomos para a praia. Aí tu chega lá. Vai, Caribe. Êêêêê. Uma. Aí no segundo dia, ela fala... Êêêêê. Ela chega. Estou queimada. Na boa, né? Vamos dormir. Cansado, andamos demais. Está com calor. Vamos dormir. Pode crer. Vamos dormir. Vamos dormir. Aí tu fica felizão. Vamos dormir. E assim... Você pode contar uma história depois. Termina a tua porque eu não quero invadir. O programa é seu. Não, não. Eu quero mais é que você conte a sua história. Você quer que eu te invado? Não. Que viagem lá. Que viagem da merda, broada. Que viagem da merda. Desculpa. Comediante não tem bom senso. Vai. O pior é que às vezes a gente faz essas viagens achando que... Vai fazer essas doideiras que a gente fazia 15 anos atrás. Chega lá... Cãibra. Tu dorme. Ou cãibra. Ou coluna ruim. Ou dá uma cistite. No meu caso, eu ainda tenho... Eu ainda tenho duas filhas. Uma de oito tá de dez. E aí... Aí é que complica tudo mesmo. Tem que fazer um silêncio. Tem que ficar tranquilão. Como a minha filha já tá realmente vivendo esse momento que a gente já não tá mais. Mas assim, a melhor coisa do mundo é a vida de casado. Eu te digo. Eu sou feliz demais. Porque o casamento, você ganha o direito. Não só você, mas a sua esposa também. A gente ganha o direito de transar mal. Cara, pensa bem. Porque quando tu é solteiro, a gente não transa. A gente faz um crossfit. É verdade. É porque tu tem que dar duas. Tem que mostrar serviço. Quando tu é casado, é... Flá, flá. Boa noite. Obrigado. Foi ruim. Eu sei. Eu sei. Mas é porque vai começar uma série agora. Tu quer que eu pegue uma Coca-Cola? Eu vou lá fazer uma sanduba pra gente. E tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Ela tá da graça a Deus, às vezes. E assim, quando tu é solteiro, não. Tu não tens a chance. E outra coisa que acontece no casamento, dando aqui uma dica pra você. É o seguinte. A gente é rejeitado, mas a gente não se chateia. Tá tudo bem. Você vai entender o que eu vou dizer. Vai. Aconteceu comigo. Tava com a minha mulher deitada na cama. Ah, uma terça-feira. Vendo uma série. E aí, do nada, ele, pequeno guerreiro, ele deu aquela acordada. Sabe aquela acordada que você não espera? Você fala assim, ué, gente. Acho que é o ar-condicionado que bateu a... Deu aquela descida. Bateu, mexeu no lençol. Não sei o que... Aí tu espera um tempinho. Às vezes pode ser só uma mentira. Só... E volta. Aí, não, aí tu dá aquela... Joga pra um lado, joga pro outro. Aí ele, pá, fica animado. Aí tu fala, ih, vou aproveitar. Porque não é sempre. 50 anos não é sempre. Aí, pô, olhei pra minha mulher e falei, pô, vou surpreender. Vou surpreender. E ela tava amarradona vendo a série. Tava assistindo lá o The Witch, que é incrível. É, Netflix. Aí ela tava assistindo lá e falei, pô, eu gosto pra caralho desse. Eu adoro, 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 adoro. Ele é mais bonito com aquele cabelo branco do que sente, já viu? Cara, dá um tensãozinho. A primeira vez que eu ouviu, eu achei esquisito. Eu fiquei assim por causa dele, inclusive. Mas aí, não sei. Não sei, cara. Eu sou livre, sou artista. Aí, a minha mulher tá deitada aqui. Eu falei assim, cara, vou dar aquela surpreendida nela, né? Tava com a mão aqui assim, ó. E o casamento tem isso. Tu vai entender. É um som, é um encostar, é um pé que roda. A pessoa já entende. Já tem um código. Aí eu fui só com a mão no ombro e fiz assim, ó. Ela tá maluca? Eu falei, com certeza. Voltei pra cá e vida que segue. Fui dormir, ela tava certa. Terça-feira, vendo o Wicked. Porra, eu ali querendo incomodar, gostando daquele negócio assim. Depois eu tenho que levantar. Desagradável. Não, dá fome. A gente quando é casado, depois de trepar, dá fome. É, é. Não, aí tem que descer fazer um queijo quente. Não. Ela tava certa. Eu não fiquei chateado. Ela tava coberta de razão. Eu quase pedi desculpa. Desculpa, meu, te incomodar. Perdona. Semana que vem a gente se fala. Semana que vem. Ih, tudo bem. Tem 25 anos. Bom, eu comecei. 25 anos. Você tá casado há quantos anos? Eu tô casado há 11 anos. Não, mas já deu merda. Já ficou de boa. 11, 12 anos. É. Mas a gente já tá junto desde 2004, cara. Vai fazer 20. Eu tô com uma certa raiva. 4, cara. Não, eu tô te falando assim que é muito tempo. Eu tô desde 98, mas é bom demais. Quando você encontra a pessoa. É, no meu caso é bom demais mesmo, porque, cara, a gente vai descobrindo algumas coisas no relacionamento. Sem dúvida, sem dúvida.